Sofre Vai ensinando a gente Amar E um dia querer bem Amei Como ninguém te amou Querida De ti O menor gesto a dor É esquecido Da própria vida Perfilha Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosa E das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída No ambiente luxuoso Em que sempre Vivias Tu deixaste Que murchassem Minhas flores Meu boquete Fantasia E agora E agora Que agora Só quem te Mago Perdoa pelo bem Que eu te quis Perdoa e serás Feliz 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 Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar, tem um sabor igual Por isso é que se diz, como ele é, sentimental Romântico é sonhar, e eu sonho assim Cantando estas canções, para quem ama igual a mim E quem achar alguém, como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental E quem achar alguém, como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem, tuas promessas Outras ouvi, iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Amor igual 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 Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Não, não, eu não sabia Nem tu Nem Deus Nem ninguém Que doeria tanto Viver Não, eu não soportaria Hoje Desejo a tua volta Não, eu não sabia Nem tu Nem Deus Nem ninguém Não, eu não sabia Não, eu não sabia Nem tu Nem tu Nem Deus Nem ninguém Não, não, eu não sabia Eu não sabia Eu não compreendia Nem tu Nem Deus Nem ninguém Nem tu Nem tu Nem tu Aterrá-se esse relógio Porque não quero ir Porque quero abraçar-te Beijando-te mais Aterrá-se esse relógio Senão eu morro de angústia Ao pensar que cedo ainda Eu ficarei sem ti Já se começa a ver Iluminar-se o dia Não, não me deixes assim Perdido de amor Aterrá-se esse relógio Senão eu morro de angústia Ao pensar que cedo ainda Eu ficarei sem ti Eu ficarei sem ti Eu ficarei sem ti Já se começa a ver Iluminar-se o dia Não, não me deixes assim Perdido de amor Aterrá-se esse relógio Se não eu morro de angústia Se não eu morro de angústia Ao pensar que cedo ainda Eu ficarei sem ti Eu ficarei sem ti Eu ficarei sem ti Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meu dos teus lábios Estes lábios Que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Estas mãos Que as minhas mãos apagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu porte divino Pela mão do destino A mim subieste Tenho ciúme do sol Do luar Do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Dar roupa E tu vei Estes lábios 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 Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu porte divino Pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúme do sol Do luar, do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa Que tu veste Tenho ciúme de tudo Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira Que não pode ser Porque depois de tudo Que ela me fez Eu jamais deveria Aceitá-la outra vez Bem sei Que assim procedendo Me exponho ao desprezo De todos vocês Lamento Lamento Mas fiquei sabendo Que ela voltou E comigo ficou Ficou Pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou Que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia Desde o dia em que ela Me abandonou Ficou Pra impedir que a loucura Fizesse de mim Um mulambo qualquer Ficou Desta vez para sempre Se Deus quiser Se Deus quiser Que não me deixou Que não me deu sossego Que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ela Me abandonou Ficou Pra impedir que a loucura Fizesse de mim Um mulambo qualquer Ficou Desta vez para sempre Se Deus quiser Ficou 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 Amor perdido Amor perdido Onde estás que procuro te ver Como um louco a correr Neste mundo sem fim Amor perdido Amor perdido Amor perdido Ficou 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 Amor perdido, onde estás que procuro te ver Como um louco a correr neste mundo sem fim Amor perdido, foste embora levando pra fora A felicidade que morava em mim Mas não faz mal, a tua vez vai chegar e te ver Pranto por pranto tu has de chorar Dores por dores tu has de sofrer Amor perdido, onde estás que procuro te ver Como um louco a correr neste mundo sem fim Amor perdido, foste embora levando pra fora A felicidade que morava em mim Amor perdido, onde estás que procuro te ver Como um louco a correr neste mundo sem fim Amor perdido, foste embora levando pra fora A felicidade que morava em mim Mas não faz mal, a tua vez vai chegar e te ver Pranto por pranto tu has de chorar Dores por dores tu has de sofrer Tu has de sofrer Nostalgia Mas não faz mal, a tua vez vai chegar e te ver O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia Todos vão embora, querem me deixar Nasce o dia, vem a claridade E eu pela cidade a perambular O amor de mim não tem pena Ninguém vem me consolar Nostalgia, sigo pelo mundo Como um vagabundo a te acompanhar O amor de mim não tem pena Ninguém vem me consolar Nostalgia, sigo pelo mundo Como um vagabundo a te acompanhar Ninguém vem me consolar Se é destino andar de rastro a teus pés Eu andarei Se é destino implorar teu amor Implorarei Se é destino seguir teu caminho Eu seguirei Se é destino viver a teu lado Eu viverei Se amar tanto assim é loucura Eu quero ser louco Louco por ti Por tua boca Por tudo que é teu Se meu destino é querer-te Bendico O destino O destino O destino O destino O destino Se amar tanto assim é loucura Se amar tanto assim é loucura Eu quero ser louco Louco por ti Louco por ti Por tua boca Por tua boca Por tudo que é teu Se meu destino é querer-te Bendico O destino O destino é o destino é ter Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos, morena, tão cheios de amor O sol brilha no infinito, aquece o mundo aflito Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Tu me condenas por ser vagabundo, mas meu destino é viver ao léu Pois vagabundo é o próprio mundo, que vai girando no azul do céu Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Eu quero que me dês amor, que me dá vida, que me dá calor Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos, morena, tão cheios de amor O sol brilha no infinito, aquece o mundo aflito Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Tu me condenas por ser vagabundo, mas meu destino é viver ao léu Pois vagabundo é o próprio mundo, que vai girando no azul do céu Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Eu quero que me dês amor, que me dá vida, que me dá calor Que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Não importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou Ninguém é de ninguém Ninguém, na vida tudo passa Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça Não há recordação, que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim Já tive a sensação, que amava com fervor Já tive a ilusão, que tinha um grande amor Talvez alguém pensou, no amor que eu sonhei, e que perdi também E assim vi, que na vida, ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém Já tive a sensação, que amava com fervor Já tive a sensação, que amava com fervor Já tive a sensação, que amava com fervor Olha nos meus olhos e compreenderás, como ainda te quero Com toda a ternura que sinto em minha alma, ainda te espero Posta em minha vida Posta em minha vida, a ilusão perdida, a doce mentira Soblima esperança, que só por vingança Pra longe partira Onde estás agora, meu coração chora Quero estar contigo Quero dar-te um beijo Matar meu desejo Estar perto de ti Seguir os meus passos Contigo em meus braços Feliz nesta hora Pelo nosso amor Pela minha dor Onde estás agora Pela minha dor 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para que nunca amanheça E tem as horas relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser Eu sem seu amor não sou nada Detém o tempo de peço Faz esta noite perpétua Pra que meu bem não se afaste de mim Para que nunca amanheça A CIDADE NO BRASIL Tu és o maior amor da minha vida Tu és uma estrela guiando os meus passos Nas horas tristes, nas horas mortas, minha querida Tu és o maior amor da minha vida Tu és o maior amor da minha vida Tu és o maior amor da minha vida Enquanto existir lá no céu Uma estrela brilhando E o sol no infinito Teu rosto queimando Tu serás a luz Tu serás a luz A iluminar o meu caminho Tu serás querida O maior amor da minha vida Tu és o maior amor da minha vida Tu és uma estrela guiando os meus passos Nas horas tristes, nas horas mortas, minha querida Tu és o maior amor da minha vida Enquanto existir lá no céu uma estrela brilhando E o sol no infinito Teu rosto queimando Tu serás a luz A iluminar o meu caminho Tu serás querida Tu serás querida O maior amor da minha vida Enquanto existir lá no céu Uma estrela brilhando E o sol no infinito Teu rosto queimando Tu serás a luz A iluminar o meu caminho Tu serás querida Tu serás querida O maior amor da minha vida Quantas vezes Tu serás querida Naqueles tempos idos Eu dizia com todo fervor Palavras de amor E agora Que estamos separados Eu não posso dizer nunca mais Eu não posso dizer nunca mais Palavras de amor Eu vivo pedindo e chorando por você O sonho que eu tenho O sonho que eu tenho na vida É você E agora Depois de tanto tempo Eu queria dizer outra vez Palavras de amor Eu não posso dizer nunca mais Eu não posso dizer nunca mais Eu vivo pedindo e chorando por você O sonho que eu tenho na vida é você E agora, depois de tanto tempo Eu queria dizer outra vez Palavras de amor Tu me acostumas ter A todas essas coisas E não me ensinaste que são maravilhosas Só te chegaste a mim Como uma tentação Deixando na inquietude meu coração Eu não concebia Como se queria Em teu mundo raro E por que aprendi Por isso me pergunto Ao ver que me olvidaste Por que não me ensinaste Como se vive sem ti E por que não me ensinaste Por que não me ensinaste Por que não me ensinaste Como se vive sem ti Aqueles olhos verdes Translúcidos serenos Parecem dois a menos PEDAÇOS PEDAÇOS DO LUAR Mas tem a miragem Profunda do oceano Que trazem todo o engano Das procenas do mar Aqueles olhos verdes Que inspiram tanta calma Entraram em minha alma Encheram-na de dor Aqueles olhos verdes Aqueles olhos verdes Pegaram-me tristeza Deixando-me à crueza De tão infeliz amor Aqueles olhos verdes Que inspiram-nos verdes Que inspiram tanta calma Entraram em minha alma Entraram em minha alma Encheram-na de dor Aqueles olhos tristes Pegaram-me tristeza Deixando-me à crueza De tão infeliz amor De tão infeliz amor Não posso ver-lhe de triste De tão infeliz amor Não posso ver-lhe de triste Porque me mata Porque me mata Deu semblante e tristonho Meu grande amor Dói em mim o pranto Que tu derramas E se perde na angústia Meu coração Sou um ser ferido Se te entristece Não posso ver-te assim Triste a chorar Temos jurado a vários Até a morte E se os mortos Amam Depois de mortos Amarmos Mas Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre meu corpo frio Deixar-lhe cair Deixar-lhe cair Todo o branco Que brote Da tua angústia E que todos conheçam O teu querer Se tu morres primeiro Eu te prometo Que escreverei a história Do nosso amor Gritendo Minha alma cheia De sentimento A escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Se tu morres primeiro Eu te prometo E escreverei E escreverei a história Do nosso amor E tendo Minha alma cheia De sentimento A escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração O que queres tu de mim? Inovador, loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem, porque voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém. Que pensas tu que eu sou, se julgas que ainda vou, pedir que não me deixes o mais. Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim, e então o que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim, e então o que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. E então o que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Mas não sei. Tu me disseste que te esperasse Que em breve tu virias Que tu voltarias para o meu amor Por quanto tempo eu já nem sei Alegre te esperei guardando pra teus lábios Todo meu calor Como não vinhas, me entristecia Quanto mais te esperava, quanto mais eu sentia Que te perdia, a ilusão é tão linda E mesmo a mim me enganando Eu te esperei, eu te esperei Por uma noite ainda Eu te esperei então Mais uma noite em vão Marcando em meu rosto O amargo desgosto da desilusão O amargo desgosto da desilusão Como não vinhas, me entristecia Quanto mais te esperava, quanto mais eu sentia Que te perdia, a ilusão é tão linda E mesmo a mim me enganando Eu te esperei, eu te esperei Mais uma noite em vão Eu te esperei então Mais uma noite em vão Marcando em meu rosto O amargo desgosto O amargo desgosto da desilusão Quem eu quero é o amor Quem eu quero, não me quer Quem me quer, mandei embora E por isso eu já não sei O que será de mim agora Faço as noites meditando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer, quem não me quer Quem não me quer, onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer Ai, se uma fosse a outra Que eu amo tanto e não me quer Quem eu quero, não me quer Quem me quer, mandei embora E por isso eu já não sei O que será de mim agora Passo as noites meditando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer, onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer Ai, se uma fosse a outra Que eu amo tanto e não me quer Que eu amo tanto e não me quer Onde havia de ser Sem o poder da vontade Nos conhecermos assim E nos amarmos de verdade E nos quisemos então Com amor sem pecados Mas o destino obrigou-nos A esta vida separados E hoje são duas cruzes Que levamos lado a lado Por dois amores já mortos Sepultados no passado Hoje somente as cruzes Simbolizam toda a dor De duas almas sem vida De duas vidas sem amor A noite teve que ser A noite teve que ser A noite teve que ser Con sua luna plateada Testigo de nosso amor Mientras la brisa aromada Que nos quisimos tu e eu Com um amor sem pecado Pero o destino é querido É vivamos separados E hoje são duas cruzes Que levamos lado a lado Por dois amores já mortos Sepultados no passado Hoje somente as cruzes Simbolizam toda a dor De duas almas sem vida De duas vidas Sem amor Se eu pressentir Que o nosso amor possa um dia acabar Que o infortúnio pretenda matar O nosso sonho invulgar Converterei Por nosso amor todo erro em razão Eu saberei defender com ardor Esta sublime paixão Eis meu conceito em relação São as intrigas banais Puro despeito De quem sofre demais Peço a você Que junto a mim Não se importe com o mal Digo porque se vivermos assim Teremos nosso ideal Teremos nosso ideal Temos meu conceito em relação São as intrigas banais Puro despeito Por despeito De quem sofre demais De quem sofre demais Peço a você Que junto a mim Não se importe com o mal Digo porque se vivermos assim, teremos nosso ideal Nosso ideal